Vamo... Parou aí, ô! Ah, para de me bater, esse... Tá bom, peraí, peraí, vamos começar o bagulho. Peraí, galera! Na moral mesmo... Me mata aí, guys, eu tô com fome, me mata aí. E aí, rapaziada, aqui é o SoulFake. E hoje o vídeo é de Minecraft junto com meus amigos. Antes de eu explicar as regras desse jogo e tudo mais, já deixe seu like pra ajudar. A divulgação é o melhor jeito de me ajudar, então, por favor, compartilha esse vídeo aqui, ajuda a divulgar ele, beleza? Manda pra mais pessoas. E é o seguinte, o vídeo de hoje é Minecraft Impostor. Bom, basicamente o objetivo é a gente zerar o Minecraft, todo mundo junto. Enquanto um de nós é o Impostor, um de nós é o Traidor. E nesse caso, o Impostor era o Herobrine. A gente ganhava os itens de Herobrine. Eu admito que eu roubei, tá bom? Eu sabia já que eu ia ser o Herobrine. E foi bem divertido, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso aí, se você quiser me acompanhar nas lives, o link tá aí na descrição. E lembrando também que eu tenho um canal de Minecraft. Então, se você gosta muito de Minecraft, quer ver mais Minecraft, no final do vídeo fica aí um botãozinho pra você ir pro meu canal de Mine. Então, vai lá se você quiser. Então, é isso. E agora vamos pro vídeo. Ó, a gente tem... A gente tem que zerar o Minecraft juntos, mas um de nós vai ser o Herobrine. Uh! 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 Don't leave me! Don't leave me! Don't leave me! Uh! 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 A gente não vai saber quem é o Herobrine. Ali tem uma casinha bem modificada. Ali dentro tem uma urna. Tem uma regra. A gente não pode falar se a gente é o Herobrine ou não, ou quem a gente acha que é o Herobrine. Eu sou o Herobrine. Eu sou o Herobrine. Eu sou o Herobrine. Eu sou o Herobrine. Ó, valendo! Vambora! Ó, ó, ó. Peguei, hein! Peguei, hein! Ih! Tá, vai entrar e aí vai acontecer o quê? Tá tudo certo, tá tudo certo. Aí, ó, dropou, dropou, dropou. Aí vai ficar ou papel ou uma cabeça. Papel tá normal, cabeça até o Herobrine. Aí, ó. Quem é que tá tocando o sino? O mundo! Tá tocando o sino do fim do mundo. É o sino do fim do mundo. Aí vai acabar o mundo. Fica da mãe, vai me bater. Ô, de verdade, desculpa. Tô, 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 tô. Vou te dar pão, Marvin. Marvin é... O Marvin é... O Marvin é tadinho, mano. O Marvin é tadinho. Eu acho que é o Marvin. E aí, mas como é que a gente faz isso? É, então, se for o Marvin, ele estiver confuso porque ele ganhou já os bagulhos. Não, não, não sou eu não, louco. É, aham. É o que o Herobrine diz. É o que ele falaria. Eu acho que não tinha nada de cabeça lá dentro do negócio. Eu acho que é o Melito. É o Melito, é o Melito, é o Melito. É o Melito, é o Melito. É o Melito, ele tá querendo muito meter o louco. Ele tá querendo muito meter o louco. Já tá tentando meter o louco há muito tempo. É, mano, a gente que não sabe. A gente que não sabe. Galera, vocês perceberam que eu não vi mais o Melito. Você tá cego, Felipe, porque eu tô aqui no meio do bagulho. Ah, tá bom então, Melito. Eu vou confiar então que não é tu, Melito. Mano, você tá falando demais, hein, tio. Vou chegar aí dando pancada já em tu, tio. Eu não, meu amigo. Fazer a pena que é você. Isso é o que o Herobrine faria, meu amigo. É, sim. Eu sou o Herobrine. É, sim. Tá, mas se alguém for o Herobrine, o cara tem que fazer o quê? Matar a gente? Sai daqui, caralho. Ó o Melito brincando, ó o Melito brincando que ele não é o Herobrine. Eu não sou, tio. Não, mas o que o Herobrine tem que fazer? Ele é mó curioso esse cara, né? Tá, mas se eu for o Herobrine, como é que faz daí? É, tipo assim, o que que faz esse terceiro bagulho aqui, galera? Aí, olha o que eu fiz. Tá pegando aqui. Olha o que eu fiz, vários papéis. Eu achei cana. Agora já não dá mais pra saber nada. Pega aqui um pra você também. Agora fudeu. Meu Deus do céu. Eu posso quebrar o Herobrine na porrada? Pode. Você deve, na verdade. Ó, ó. Ó o look de cavalo, ó o look de cavalo. Você viu que... Ih, Melito, porra, Melito. Mano, eu já sei quem é. Eu já sei quem é, mas não vou falar, tio. O cara literalmente falamos de Herobrine e ele voltou pra dar uma checadinha na gente. O Herobrine tá de cavalo pra chegar mais rápido. Ó lá, ó lá, ó lá. Vamos ver se é hora da mágica. Vai, vai. Ih, não é não. Agora. Vai. Ó. Coisa linda. Lindo demais. Agora eu vou ficar. Agora, agora, agora. Madeira atrás, madeira atrás. É agora. Que madeira aqui, madeira aqui. Já foi. Aê, cara. Passou. Peraí, não dá pra ir todo mundo junto, não. Dá pra ir todo mundo junto. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ô, bruxa, o look. Eu tô envenenado também, a bruxa me envenenou. Vocês trouxeram comida pro Nether? Não. Não, trouxe. Não, mano. Meu Deus. Galera, vamos fazer... Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, todo mundo. Vamos fazer um buracão aqui pra cá, velho. Que esse spawn... Aqui, ó. Eu achei ouro já. Eu tô tentando ver onde você tá, velho. E vamos indo pra lá. É mesmo, é nem brinco. Tá zoando, né, Marvin? É isso mesmo. Tá zoando, né? Eu não sei jogar isso aqui, não. É isso mesmo. Eu tô escutando o porco. Ó. O que que deu? Ah, o porco, o porco. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Faz bagulho de ferro. Faz bagulho de ferro não, de ouro. Ai. Faz bagulho de ouro rápido. Tem que fazer o que de ouro, meu Deus do céu? Qualquer parte de armadura. Cuidado, tá vindo. Eu não tenho ainda pra isso. Tá vindo. Entra, entra, entra. Ah! Entrou uma. Entrou. Ah! Matei. Ai. O Luke perdeu todo mundo no mesmo lugar. Cadê o Luke? Não, Luke, não faz isso. Pelo amor de Deus, Luke. O Luke, não. Luke, Luke, mano, o Luke. Ai. Não, me bateram, alguém me bateu. Ai, eu tô com uma arma. Ai, eu caí. Nossa, eu nunca tô seguro aqui. Ai. Que isso? Alguém me deu uma porrada aqui enquanto tava grafetando. Alguém também me comeu uma porrada. Que porra foi essa? Que porra foi essa? Que porra é seu tutu? Foi um fake. Sai daqui. Eu não fiz nada. Eu nem tava aqui. Como que eu poderia ter feito alguma coisa? É um fake. Ai, não. Ele tá aqui. Sai. É um fake? É um fake. Não sou eu. Não sou eu. Eu tava fugindo do porco. Por que é fake? Eu tava fugindo do porco. Eu só tava fugindo. O teu coração só deu. Tu viu, né? Tu viu, né? Ficou tudo preto, velho. Ah, não. Não sou eu. Eu juro que não sou eu. Eu tava... Mano. Sai fora. Sai fora. Mano. Sai fora. Sai fora. Não sou eu. Não sou eu. Eu juro. Ainda bem que eu não sou real. É o Melito. Ele tá jogando pra cima de mim porque é ele. Não é não. A fiosca tava comigo. É sim, velho. A fiosca tava comigo. O Melito deu um hit na fiosca e falou que aconteceu alguma coisa. Não, não. O meu coração ficou preto. Eu, o meu e o dela. Eu sou preto também. Não. Que da puta. Não. Desgraça. Cadê? Cadê? Acabou? Não acredito nisso. Vai lá, o Falador. 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 Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Você tá usando o de abatá de anime, mano. Você tá usando o de abatá de anime, mano. Vai, galera. Cala a boca. Cala a boca. Caralho.